O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No SBC, no SBC No SBC, hein? No SBC, no SBC Aqui, ligadinho com a gente No SBC, no SBC Vesse, vesse, vesse Vesse, vesse, vesse Recebeu o cartão amarelo ali O treinador da equipe Do Nova Elite Por reclamação com a arbitragem Vem pra cobrança De mais um escanteio A equipe do Nova Elite 0 a 0 é o placar nesse primeiro tempo Bola rolada, Luna bateu pro gol! Gol! Não tem jeito Abre o placar no Nova Elite Luna Zero pro Santa Fé Uh! Provolveu na Anelisa Deu um coquezinho na bola ali A Manuela Sai jogando ali A goleirona A Lara Gabrieli Pressionada pela Thalita Perdeu a posse Lateral aqui pra equipe Do Nova Elite O chute pro gol Defendeu, soltou o chute Da Manuela Gol! Gol! Não tem jeito Manuela É do Nova Elite Dois pra equipe do Nova Elite Zero Recuperação daqui pro Nova Elite Luna Tentou a ligação buscando a Thalita Ficou com ela a Lara De goleira a goleira Luna Na Manuela Talita Devolução perfeita O chute defendeu, soltou o gol Gol! Não tem jeito Talita É do Nova Elite Talita Faz o terceiro gol Gol! E foi pra galera Talita Camisa 9 Três pra equipe do Nova Elite Zero pro Santa Fé Depois de uma defesa de puro reflexo da Lara E olha o gol! Gol! Não tem jeito É do Santa Fé Que gol bizarro A Maria Isabel esqueceu que a bola tava na direção do gol Gol contra É do Santa Fé É do Santa Fé É do Santa Fé É do Santa Fé Tocou errado Recuperação Ajeitou Olha a chance do gol da Manuela Gol! Não tem jeito Manuela O segundo dela no jogo O quarto da equipe do Nova Elite Um pro Santa Fé Quatro pro Nova Elite Manuela de novo Gabriel Gabriel bateu o desvio Autoriza a arbitragem Tá valendo Começa Santa Fé e Nova Elite Tenta vir pro ataque aqui A equipe do Santa Fé Já perdeu a bola Recuperação da capitã Clara Tofani Toca atrás Tenta tirar ali a marcação Vai sobrar na Clara Vai bater pro gol cruzado A bola vai A esquerda do gol vai pra fora Não tá valendo Não teve desvio Fundo bola a favor da equipe do Santa Fé O que marca a arbitragem Tem a Lara pra sair jogando Pressionada Tenta o toque O chute de longe A bola explodiu Na marcação Da Annelise A camisa 7 Da equipe do Santa Fé O chute cruzado Olha o gol Por cima A finalização da Manuela Livre de marcação Vai por cima do gol Da Lara Lançamento Faz o domínio da Mirella Tenta ajeitar pra Manuela Tira dali a marcação Vem pro contra-ataque A equipe do Santa Fé Tenta o toque no meio Ali a Rafa A bola acaba batendo na marcação E saindo em mais um lateral Sute pro gol Desvio no meio do caminho O desvio da Lula Fundo bola a favor da equipe do Santa Fé Sai jogando a capitã A Lara A Rafa Acabou sendo atrapalhada ali Pela camisa número 10 A Annelise Já cobrou o lateral Tentou o corte pro meio Sai do gol A Lara não quis saber de brincadeira Annelise Antes da bola chegar na goleira Ele estica a perna ali A Luna atira dali Lateral pra equipe do Nova Elite Toque no meio Tenta vir pro ataque Recuperação da Mirella Recuperação da Annelise Ajeitou ali na camisa 4 a Juliana Tenta passar na marcação a Juliana Chegou a Annelise O chute pro gol A bola bate na marcação e sai Pelo lado direito Não conseguiu ficar com a bola ali A Rafa Ela sai pela linha de fundo Vem pro ataque Vem o Nova Era Tentou passar no meio de duas Não conseguiu ali a Thalita Conseguiu recuperar no rebote Perdeu de novo pra Juliana Caiu Tá valendo tudo isso Segue o jogo Fez o drible Tô aqui no meio da Thalita Tocou Dando o biquinho pra fora ali A Annelise Vem a Gabriella e pra cobrança Colou atrás Annelise Na frente Recuperação Chute pro gol Defendeu A Lara Na finalização da Manoela A Lara esticou a perna esquerda Evitou o segundo gol da equipe Do Nova Elite Faz a proteção Recupera a bola pra equipe do Santa Fé Sai numa zona perigosa Se desfez da bola ali A Gabriella e ficou difícil pra ela Botou pra fora a lateral Pra equipe do Nova Elite Recuperou a Annelise Pode bater pro gol Ela passa perto da trave direita Mais uma chance da equipe do Santa Fé desperdiçada Praticamente um tiro de 10 metros Na bola ali é Clara Ramos Pra pisar Bola rolada O chute pro gol A bola vai pra fora Na finalização da Annelise Luna Toca na frente No momento em que a pita Fim de papo no primeiro tempo Talita tenta o toque na frente Buscando a Manoela Chega a marcação da Annelise Caiu ali A Manoela tá tudo bem com ela Chega o jogo Annelise no meio Faz o domínio Vai tentar bater pro gol Fez a defesa A Maria Isabel Num chute da Juliana Bela finalização da Camila Na frente buscando a Mirella Se atrapalhou com a bola ali A Rafa A posse é da equipe do Nova Elite Bola rolada Bola rolada Chute da Luna Pegou torto na bola Ela vai à esquerda do gol Da Lara Sai jogando rapidinho Toca na frente Recuperação Luna bateu pro gol A bola vai à direita Passa muito perto Da trave direita Do gol da equipe do Santa Fe Falta em dois lances Vem pra cobrança ali a Manoela Vai pisar pra Luna Ajeitou Olha a Luna E atrapalhou A Luna O chute brudou A bola vai pra fora A Luna tropeçou Enquadra pela equipe Do Santa Fe Vem pra cobrança do lateral aqui a Luna O toque no pivote Da Juliana No travessão Chega dali a marcação Tira dali A Ana Clara Um corte Ajeita atrás O chute da Maria Clara Travada Duda ajeitou Mas chegada dali Tentou tirar Tirou errado Deu sorte a Lara Tentou a ligação direta Na trave A ligação direta da Lara Explodiu na trave Teve toque na goleirona A bola volta com a Duda Vai bater pro gol A bola vai pra fora Passar a esquerda do gol Da Ana Clara Silva Tenta sair jogando Maria Clara Fez o drible Grande jogada O chute pro gol Desvio Olha a dividida A bola vai pra fora O último toque E vamos pro nosso show do intervalo Você que tá aí ó Não sai daí E veja Quem faz o canal show Vai começar Crescer Cada vez mais E pra começar Vamos logo Com o nosso Patrocinador Oficial E já que estamos no show do intervalo Vamos agradecer ao nosso Grande patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos É um escritório de assessoria De investimentos Focado em clientes De alta renda Empresas E a tá credenciada Na XP Investimentos O foco da Monê É proporcionar Um atendimento excelente E uma assessoria De qualidade para todos os investidores Se interessou É só entrar em contato pelo site www.monêinvestimentos.com.br O seu patrimônio merece a nossa expertise E claro, vamos agradecer nossos apoiadores O mais novo centro de treinamento de ginástica artística Em Campo Grande Localizado na estrada do Mendanha Número 976 Perto do West Shopping De frente para o Clube dos Aliados Temos aulas para crianças A partir de um ano e meio Até a turma de adulto Vem experimentar o mundo De um outro ângulo Instagram Arroba As Ginásticas E o telefone é 219-9312-2279 A Madri Pérola Corretora de Seguros É uma corretora de seguros em geral Seguro de vida Saúde Odontológico Tudo o que você imaginar Se interessou Entre em contato 219-700-02-9370 Ou pelo Instagram Arroba Madri Pérola Corretora Dom Diego O colégio mais novo de Santa Cruz Com o melhor ensino que você pode ter Claro, com o preço que cabe no seu bolso Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 Ou pelo Instagram Arroba DomDiegoSC Lembrando que tem promoção de matrícula Para quem dizer que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho para cá E claro, agradecer nossos parceiros A Artitu É a melhor empresa de turismo que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar? Não sabe como se organizar? Não tem problema Entre em contato 219-9188-2732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.e.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro, você pode montar o seu Com o preço que cabe no seu bolso Home Studio É Você quer fazer aquela gravação sensacional de samba enredo De música em geral MPB, funk, pop, rock Não importa É só chegar e entrar em contato com o Leandro O melhor estúdio A nossa vinheta É feita pelo cara Se interessou Se a pessoa quer saber mais Entre em contato 219-6547-4928 Ou pelo Instagram HOME Estúdio LEANDRO B Underline Oficial Eu sou inseguro A Prudente Consultoria Pensa o seu futuro hoje Sou no Especialista de Seguros de alta saúde Vida e previdência Será um prazer cuidar de você e sua família Entre em contato A nossa distribuidora oficial é a Tops do Sangue, responsável por fazer esse carnaval maravilhoso com padrão SVC que só você pode assistir apenas aqui. Quer ter sua marca estilizada? Quer ter sua roupa da escola de samba do jeito que você sonhou? O seu copo, sua caneca, seu balde, sua bolsa, enfim, são várias possibilidades de você personalizar o seu produto com a melhor qualidade do mundo. É só entrar em contato, 219-8526-4100 ou no Instagram, arroba Tops do Samba Underline. Não tem problema, é a única. Você vem e com certeza você vai se apaixonar. Você quer transmitir seu evento, seu jogo de futebol? Não importa. Entre em contato com o canal Show Vai Começar, 219-7902-9681 ou pelo Instagram, arroba o Show Vai Começar o Canal que você vai ter a melhor transmissão com padrão SVC. Especialistas em esportes, principalmente futsal, você tem o canal Show Vai Começar com narradores profissionais, com melhores momentos e tudo que uma transmissão pode oferecer de melhor para você. Então não perca tempo, vem com a gente porque o ano está só começando. Vem galera, o Show Vai Começar. A TV de torcedor para o torcedor.